...multiplicada sobre a nossa vida nessa manhã. Esse tempo é um tempo tão precioso, iniciarmos esse dia adorando nosso Deus, nosso Redentor, mas também é uma oportunidade extraordinária quando nós temos a bênção de abrirmos a Palavra de Deus para recebermos instrução. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1º. Capítulo 1º de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1º de Atos dos Apóstolos. Nessa manhã, eu quero partilhar com você sobre o tema A Igreja que Iria Impactar o Mundo. A Igreja que Iria Impactar o Mundo. Diz assim a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1º. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E começando e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. A igreja que iria impactar o mundo. Amém. Domingo passado, de manhã, eu disse que, a partir daquela exposição, no domingo seguinte, no caso hoje, nós adentraríamos ao capítulo 2. Deus, essa era a minha intenção. Mas eu voltei ao texto novamente, li o texto novamente, reli o texto, e vi que não era o momento de seguir em frente. Olhando para a nossa igreja, e olhando para a realidade da igreja evangélica brasileira, eu entendi pelo relato bíblico e pela presença do Espírito de Deus, que era importante, antes de falar de uma igreja revestida de poder, em que Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, diz que ela foi considerada uma igreja que transtornou o mundo, virou o mundo de cabeça para baixo, era importante também olhar, antes dessa igreja ser revestida de poder, algumas marcas que ela já tinha, algumas atitudes, algumas coisas, ações que ela já tinha mesmo antes de receber o poder. E é interessante, meus amados irmãos e minhas irmãs, que se um engenheiro projeta uma obra, uma construção de um edifício, é preciso que essa construção, que estes cálculos, que as bases daquilo que será erguido, esteja devidamente bem planejado, bem calculado, para que este edifício não se desmorone. também é oportuno dizer o seguinte, que eu entendo que um namoro entre uma moça e um moço, para que ele desague, para que ele seja bem sucedido e culmine com o casamento que será construído, vivido para a glória de Deus, é preciso começar bem. se começa mal, se as coisas já são frágeis, se as colunas já estão comprometidas, provavelmente isso vai acabar mal. E nós vemos aqui uma igreja que está aguardando o revestimento de poder, mas ela, antes disso, antes de experimentar essa plenitude, ela já tem algumas marcas que nós precisamos olhar para essas marcas, para essa igreja que iria impactar o mundo, que iria virar o mundo de cabeça para baixo. E eu penso que essas marcas que são encontradas neste capítulo primeiro, eu quero partilhar quatro com vocês, dessa igreja que iria impactar o mundo, são marcas que precisam ser encontradas numa igreja que deseja cumprir a sua missão, numa igreja que deseja ser relevante e impactante numa sociedade caída. Nós vemos isso nessa igreja, na presença daquela pequena comunidade, e é importante destacar para nós analisarmos se essas marcas estão presentes na nossa vida. são quatro marcas, uma igreja que iria impactar o mundo era uma igreja cuja marca tinha como marca fé, tinha como marca a obediência, tinha como terceira marca a expectativa e tinha como a quarta marca a oração, essas coisas, essas quatro verdades estavam presentes na igreja, uma igreja que iria impactar o mundo, que é essa igreja, é uma igreja portanto cuja marca era a fé, era a fé, parece óbvio, e eu penso que você pode até dizer pastor, mas aí é fácil demais, é óbvio que essa igreja tinha fé, mas é importante analisar que tipo de fé essa igreja tinha, que tipo de fé essa igreja evidenciava, que tipo de fé era comprovado por meio da dinâmica dessa igreja, qual era a sua principal insigna em termos de fé, era uma igreja meus amados irmãos e irmãs que tinham uma fé genuína, uma igreja que tinha uma fé verdadeira, uma fé pujante, a igreja tinha uma fé que estava alicerçada em uma pessoa histórica, em fatos históricos, não era fé na fé, não era uma fé fruto do imaginário, não era uma fé resultado de um êxtase emocional e espiritual, não era uma fé filha do delírio, era uma fé que estava alicerçada e embasada na pessoa do Senhor Jesus, Mateus me deu um pouquinho de retorno, por gentileza, estava baseado numa pessoa histórica que se fez carne, que foi tocada, que foi abraçada, que era o verbo de Deus, cujos fatos históricos são a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus, o evangelista Lucas, meus amados irmãos e irmãs, ele tem cuidado de apresentar a Teófilo uma descrição minuciosa da pessoa, do ensino e dos fatos, especialmente os fatos redentivos realizados na pessoa do Senhor Jesus. O versículo de número primeiro deste capítulo que nós lemos está escrito assim, escrevi o primeiro livro O Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a ensinar, começou a fazer e a ensinar. O texto traz a ideia de algo que tinha sido realizado pelo Senhor Jesus, mas que não tem o seu final, não é colocado aqui um ponto final, de algo que foi começado, que teve início, mas que daria ou que teria que dar continuidade por meio da ação do Espírito Santo agora, tendo como instrumentalidade a igreja que iria representar o Senhor Jesus na sua dinâmica. O versículo de número 3 deste capítulo diz assim, meus amados irmãos, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas, o que? incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Era uma fé que tinha como alicerce a pessoa do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, o sepultamento do Senhor Jesus, e sobretudo dentro deste enredo, a ressurreição do Senhor Jesus. Você deve se lembrar que Lucas está dando continuidade ao primeiro volume da sua obra, e eu chamo a sua atenção para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo 36 até o versículo 48 para você perceber como que Lucas, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é criterioso, com os detalhes que não podem passar desapercebidos, para que você constate, para que nós percebemos que tipo de fé essa igreja tinha. Porque pode ser que você esteja aqui nessa manhã e o tipo de fé que você professa não é uma fé bíblica. É uma fé que tem a conotação religiosa, mas que não é diferente, que não faz nenhuma diferença em relação aos muitos outros tipos de demonstrações de fé. E então, chama a sua atenção para a leitura de Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao versículo 48. Gostaria que você prestasse atenção na pessoa histórica e nos fatos relacionados à obra da redenção. Diz assim, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram, acreditaram em estar vivendo um espírito. Vejam só como que vai sendo corrigido a visão distorcida daqueles discípulos. mas ele lhes disse por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração. Vede as minhas mãos, preste atenção nisso meus irmãos, vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai porque um espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. bendito seja Deus. O nosso Senhor Jesus ressurreto pôde ser tocado, os discípulos puderam comprovar que era ele mesmo, que não era uma visão, que não era uma imaginação, que não era algo fruto de um êxtase, eles foram convocados a apalparem ao Senhor Jesus, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados Jesus lhes disse tendes aqui alguma coisa que comer então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles. A seguir, preste atenção, a seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém vós sois testemunhas destas coisas disse o Senhor Jesus vejam portanto que a fé que essa igreja tinha era uma fé que estava alicerçada na pessoa do Senhor Jesus na obra que o Senhor Jesus realizou e eu quero mostrar uma coisa para vocês que se encontra no Evangelho de João para você perceber o papel das escrituras e a importância de crer no Senhor Jesus como diz a escritura o Evangelho de João no capítulo 7 no versículo de número 37 até o versículo de número 39 diz assim o texto no último dia o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede vem a mim e beba quem crê em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água vivas e o versículo 39 diz o seguinte isto ele disse com respeito ao espírito que haveriam de receber os que nele crescem pois o espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado o que o Senhor Jesus está ensinando aqui e condicionando a vinda do espírito santo prometido do outro consolador há um elemento que para presenciar e de uma ação que vai impactar tem a ver com uma fé que é evidenciada a partir da escritura não é como eu sinto como eu penso que tem que ser a fé dessa igreja desses irmãos que agora impactados pela ressurreição e sendo portanto reorientado pelas escrituras e tendo a bênção de que o entendimento foi aberto para que eles pudessem compreender as escrituras mostra a natureza da fé que eles tinham pode ser que você está aqui nessa manhã pode ser que você frequente a igreja mas o tipo de fé que você tem não é um tipo de fé como está escrito no evangelho o Senhor Jesus disse que esses rios esse rio de água viva que iria fluir só aconteceria se a fé fosse uma fé de acordo com a escritura ensina quem crê em mim disse Jesus como diz a escritura na cabeça de muita gente o Jesus no qual elas creem não é o Jesus da escritura não é o Jesus que ressuscitou não é o Jesus que foi apalpado é o Jesus que foi inventado criado pela sua própria imaginação mas o que nós estamos percebendo nessa igreja que iria impactar o mundo que ela tem um tipo de fé que é uma fé que está alicerçada no ensino da escritura quem é o Jesus no qual você crê como é que você o compreende a luz do que a bíblia ensina porque se não se esse tipo de fé que professamos não tem amparo nas escrituras esse tipo de fé cristã entre aspas não vai impactar nenhum mundo não vai fazer nenhuma diferença não vai mudar nada nem na sua própria vida nem na vida dos outros que vivenciam e andam com você mas aqui nós vemos que essa igreja tinha uma fé bíblica uma fé na pessoa do Senhor Jesus uma fé cujos fatos históricos davam sustentação para esse tipo de fé a segunda marca dessa igreja é que era uma igreja obediente voltando para o livro de atos dos apóstolos no capítulo de número primeiro versículo 4 e versículo de número 12 está escrito o seguinte e começando e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele de mim ouvisse e o versículo de número 12 diz assim então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival que disse daquela cidade tanto como a jornada de um sábado era uma igreja meus irmãos obediente era uma igreja cujo termômetro que media a temperatura da fé era obediência se tinha algo que podia comprovar o tipo de fé que essa igreja tinha não era a questão da verbalização muito embora isso seja importante mas era o comportamento a postura que essa igreja assumia e assumiu frente àquilo que o Senhor Jesus está mandando frente àquilo que o Senhor Jesus está reivindicando está preceituando está dizendo está ordenando é assim que é para fazer o Senhor Jesus não concede uma opção parcial para que a igreja pudesse se posicionar diante daquilo que ele está reivindicando é para fazer da forma que ele quer que seja feito do jeito que ele deseja que seja feito na hora que ele quer que seja feito no lugar que ele quer que seja feito o nosso problema é que nós ouvimos é que nós lemos mas não há comprovação de que o Senhorio de Jesus de que a autoridade do Senhor Jesus exerça exerça alguma forma de governo sobre a nossa vida nós ouvimos nós verbalizamos nós fazemos conexões com as doutrinas com as quais nós cremos e nas quais nós cremos mas no dia a dia a estatura da maturidade não é percebida porque maturidade é a capacidade de pegar o que se ouviu o que se conhece da escritura e de aplicar na sua própria realidade diante daquilo que o Senhor exige e reivindica de nós o Senhor Jesus determina essa igreja que não se ausentasse de Jerusalém e assim que o Senhor Jesus vai sumindo e vai tornando-se um pontinho nos céus até ser encoberto aquela igreja leva a sério ela não ignora o que o Senhor Jesus está ordenando talvez eles pudessem pensar bom agora ele foi ele não está mais presente ele não está mais aqui no nosso meio para poder ser tocado para poder olhar nos nossos olhos ele já está distante de nós vamos dar sequência a nossa vida não meus irmãos eles acataram e eles obedeceram e fizeram aquilo que o Senhor Jesus pediu ordenou eles foram diz o texto para Jerusalém eles tinham a ordem do Senhor Jesus de que eles não deviam se ausentar de Jerusalém talvez o coração deles naquele momento estava cheio de impulso dizendo bom agora que ele ressuscitou vamos sair vamos contar vamos fazer a obra a obra nos aguarda a obra é grande mas eles não fazem isso eles obedecem por que que você ainda insiste em desobedecer o que o Senhor está falando com você por que que você ainda insiste em ser arredio por que que você se diz ser igreja de Deus ser discípulo de Cristo e entretanto não faz o que ele manda o êxito o êxito estou convencido que o êxito da igreja no cumprimento da sua missão tem como fator vital a obediência aquela igreja ainda era uma menina meus irmãos mas ela conhecia desde cedo a autoridade do Senhor Jesus ela reconhecia desde cedo o senhorio do Senhor Jesus sobre ela sobre os seus sentimentos sobre os seus planos e por conta disso ela se rende e caminha num caminho de obediência daquilo que o Senhor Jesus reivindica é uma marca essencial de uma igreja que quer impactar o mundo não pense você que do modo como você está vivendo do modo como você trata e lida com as coisas de Deus no dia a dia não pense você que Deus vai usar a sua vida Deus não usa uma vida dissociada do comprometimento com a verdade dele nós precisamos irmos além dos nossos ajuntamentos solenes nós precisamos na nossa dinâmica no nosso dia a dia evidenciar que o nosso coração é de Jesus está rendido diante do Senhor Jesus pode estar certo e o que eu vou dizer aqui não é porque eu menosprezo a doutrina absolutamente não pode estar certo de uma coisa não é não é meus irmãos a quantidade de doutrina que uma igreja professa conhecer mas é a seriedade com aquilo que ela sabe com aquilo que ela trata no dia a dia que a leva a impactar o mundo pode estar certo o diabo sabe muito a doutrina ah, sabe sabe muita doutrina muito mais do que você imagina muito mais do que eu e você coloca-nos no bolso a bem-aventurança de uma igreja a felicidade de uma igreja não se sustenta apenas pelo que ela sabe mas pelo que ela pratica foi o Senhor Jesus quem disse no Evangelho de João capítulo 13 versículo 17 ora se sabeis estas coisas bem-aventurados sois se as praticares não é feliz porque apenas porque sabe é feliz porque sabe e porque pratica nós vemos portanto que a segunda marca de uma igreja que iria impactar o mundo era a obediência a terceira marca de uma igreja que iria impactar o mundo é que era uma igreja cuja marca era a expectativa era uma igreja que tinha expectativa aliás se existe gente no mundo que deve ter expectativa esse povo deve ser a igreja a igreja precisa ter expectativa só que é uma expectativa ou era uma expectativa e deve ser uma expectativa que tem como fundamento a promessa de alguém que é maior do que nós de alguém que está devidamente comprometido com aquilo que falou que é fiel que é eterno que é imutável que tem poder para cumprir o que falou nós vemos isso no evangelho de Lucas essa base dessa promessa e que faz com que essa igreja tenha um coração que está incendiado inundado pela expectativa uma viva expectativa no capítulo 24 de Lucas no versículo de número 49 diz aí o texto depois que o senhor Jesus fala da sua pessoa do fato da ressurreição ele diz o seguinte eis que vos envio sobre vós a promessa de meu pai permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder e atos capítulo de número 1 versículo 4 o senhor Jesus ordena-lhes para que eles não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do pai a qual disse ele de mim ouviste no versículo 8 ele diz mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra essa igreja vive na expectativa porque ela sabe que efetivamente o poder de Deus virá o Espírito descerá o Espírito será derramado sobre ela e ela vive ali ávida esperançosa de que aquilo que o pai prometeu aconteça efetivamente na vida dela ela não espera nada menos ela só espera algo mais e mais porque tem a ver com o que o senhor Jesus disse e meus irmãos trata-se aqui da promessa do mesmo Espírito que o senhor Jesus recebeu por ocasião do batismo quando ele foi batizado por João e para cumprir e para ele ser revestido de poder porque o Messias para realizar o seu ministério ele teria que ser também revestido com o poder do Espírito Santo as profecias de Isaías haveriam de se cumprir e é o mesmo Espírito portanto que veio sobre Jesus quando o céu se rasgou e a voz de Deus ecoou tu és o meu filho amado em ti me compraso é este mesmo Espírito que haveria de vir para capacitar a igreja e conceder a igreja poder para pregar o outro consolador o Espírito da verdade que haveria de estar com a igreja para sempre a igreja portanto ela está ali ela volta para Jerusalém ela regressa para Jerusalém e ela vive nessa expectativa com os olhos voltados para os céus aguardando o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus tinha prometido tinha prometido a expectativa daquela igreja tinha portanto um fundamento sólido e essa era uma marca na vida dessa igreja nesse primeiro momento de uma igreja que haveria de impactar o mundo é verdade que a promessa da vinda do Espírito Santo de Deus sobre a igreja estava condicionada a cruz e a exaltação do Senhor Jesus era necessário que tudo aquilo que Deus havia planejado que tudo aquilo que Deus havia predito pelos profetas que contemplava a humilhação do Senhor Jesus na cruz seu sepultamento a ressurreição e a sua ascensão e tendo ele assentado à direita de Deus o Pai para que então a promessa viria então eles vêm acompanhando esses fatos esses acontecimentos e agora eles olham e eles veem o Senhor Jesus sendo elevado às alturas e eles então vivem ali com o coração sedento para que fossem encharcados inundados pela presença do Espírito Santo de Deus era uma expectativa digamos assim metaforicamente falando em que aqueles moços estavam como que nas pontas dos pés dos dedos dos pés aguardando vislumbrando o derramamento do Espírito Santo de Deus e eles sabiam que aquilo iria acontecer de fato e de verdade não era uma falsa expectativa não era uma expectativa que tinha como apoio areia movediça algo que não pudesse dar sustentação não era uma expectativa semelhante a expectativa de um torcedor de futebol você já foi no estádio de futebol assistir o jogo a partida do seu time de coração em que movido pela multidão quando o time vai levando o centro avante está na área e você sabe que ele é um matador e você pensa agora sai o gol e a torcida toda se levanta toda se levanta e ele de cara para o gol chuta para fora e você fala e você fala falhou falhou e você se assenta de novo já viu esse movimento que a torcida faz se levanta e de repente ela novamente tem que se abaixar porque não se cumpre a igreja não está nas pontas dos pés dos dedos aguardando e ela sabe que vai acontecer vai acontecer ele virá o nosso salvador falou ele ressuscitou e porque ele ressuscitou isto prova que o espírito virá ele foi assunto aos céus e assentou a direita do pai a promessa acontecerá aguardemos o cumprimento a igreja tinha uma expectativa ela sabia que isso iria se concretizar a quarta marca de uma igreja que iria impactar o mundo é a oração eu chamo a sua atenção e peço a igreja que leia o versículo de número 14 por gentileza a igreja nós vamos contar até 3 e você então fará a leitura em alto e bom som 1 2 3 a igreja a igreja primitiva meus irmãos mesmo antes do derramamento do espírito era uma igreja que orava era uma marca indelével na vida daquela igreja desde o princípio a oração uma igreja que impacta o mundo é uma igreja que ora nós ouvimos muito sobre oração nós sabemos muito sobre oração nós dizemos que oração é oxigênio da alma é oxigênio da vida cristã que oração é vital que oração é isso que oração é aquilo mas na prática mesmo isso está muito longe de nós isso está muito longe de nós nós temos aqui uma igreja que desde o seu início evidencia esse espírito comunitário essa ideia do ajuntamento essa ideia de estar junto de orar pelo outro de orar com o outro de aspirar as mesmas coisas de desejar as mesmas coisas da parte de Deus e por conta disso essa igreja está reunida no cenáculo ela está quedada ela fica ali cerca de 10 dias porque dos 40 dias em que o Senhor Jesus veio caminhando ensinando dando instruções para os discípulos até o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes levou cerca de mais 10 dias e durante esses 10 dias essa igreja não fica no anonimato no sentido de que ela não está fazendo nada no sentido de que ela está com os braços cruzados pelo contrário essa igreja está com os joelhos dobrados diante do Pai com as mãos erguidas aos céus aguardando da parte de Deus orando a Deus adorando a Deus diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus essa igreja volta para Jerusalém e ela volta com alegria com efusiva alegria ela adora o Senhor ela se queda diante do Senhor de um modo perseverante e unânime em oração é porque ela tem sede de Deus é porque ela almeja a presença de Deus é porque ela anseia pelo revestimento de poder que essa igreja vai avançar meus irmãos ela vivencia em joelhos e súplicas aquilo que um soldado vivencia no campo de batalha ao lado do seu companheiro as mesmas expectativas de triunfo de avanço diz o texto aí que todos estes perseveravam unânimes em oração e eu pergunto a você nessa manhã preste atenção nisso preste atenção nisso quando foi a última vez que nós oramos juntos quando foi como comunidade da fé que nós nos reunimos para orarmos juntos consegue se lembrar qual foi a última vez que você compareceu para estar com a igreja de um modo perseverante para orar de modo unânime e a unanimidade que tem a ver tanto com o lugar quanto com as expectativas quando foi que nós dobramos os nossos joelhos lado a lado e as nossas lágrimas pingaram aqui nessa igreja eu temo eu temo que os bons recursos que Deus tem nos dado os bons aparelhos e que nós toda hora quando de acordo com as nossas demandas e nossas necessidades partilhamos uns com os outros nossa necessidade que aparecem aquelas duas mãozinhas assim estamos em oração eu temos que isso tem muito a ver eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre todas as pessoas mas tem muito a ver com uma prática que está ganhando cada vez mais uma conotação virtual distante quase nada pouco afetiva quase nada cristã porque nós vamos nos acostumando nós vamos sendo moldados por este espírito desta era eu estou adotando de um tempo para cá quando a pessoa fala assim pastor olhe por mim eu agarro o sujeito aonde eu estou vamos orar agora meu irmão porque senão eu vou esquecer eu temo que muito daquelas mãozinhas levantadas que alguns não oram coisa nenhuma eu temo talvez seja importante até você olhar para o seu próprio coração mas sabe o que acontece meus irmãos nós estamos ocupados demais o que acontece é que nós estamos cansados demais o que acontece é que nós estamos acostumados com a nossa vidinha cristã é isso que acontece não há fôlego não há entusiasmo não há essa motivação do coração para insistir um pouco mais diante de Deus para continuar um pouco mais com o outro em oração não há eu não sei porque eles oravam quais eram os motivos da oração não sei o texto não dá conta talvez eles estivessem orando pensando no cumprimento da promessa talvez eles estivessem orando pensando naquilo que o senhor jesus havia ensinado vem o teu reino vem o teu reino vem o teu reino o certo é que uma coisa nós sabemos todos estes perseveravam unânimes em oração o que nós vemos aqui meus irmãos e aqui chama atenção para os meus irmãos de colegiados presbíteros diáconos o que nós vemos aqui é uma igreja cuja liderança encabeça a prática de oração de uma liderança que está ali o nome dos líderes da igreja aparece no versículo anterior no versículo 13 dizendo que Pedro que João que Tiago e André eles estão ali exemplificando vivenciando esta vida esta prática de oração mas também a presença das mulheres homens e mulheres de pessoas digamos assim comuns no seio da igreja que estão ali que é dadas diante de Deus reverendo José Camargo nós precisamos dar exemplo de oração meu irmão meus presbíteros nós precisamos assumir a dianteira da oração meus diáconos nós precisamos assumir a dianteira da oração os senhores não estão na igreja apenas para acolher os membros precisamos orar meus irmãos porque uma igreja que não ora uma liderança que não ora não vai impactar a sociedade nenhuma porque não oramos juntos porque não estamos juntos em oração provavelmente temos boas muitas justificativas mas eu preciso caminhar para finalizar a igreja que iria impactar o mundo era uma igreja que tinha uma fé sólida e robusta ancorada nas escrituras era uma igreja obediente levava a sério o que o senhor tinha falado era uma igreja era uma igreja que tinha o coração encharcado de expectativa aguardando as grandes coisas de Deus o cumprimento da promessa era uma igreja que orava comunitariamente será que tais marcas ainda são importantes para a igreja pós-moderna será que tais marcas ainda são relevantes para uma igreja contemporânea no século 21 com tantos mecanismos será que essa igreja precisa avaliar a que tipo de fé ela tem o modo como ela lida com a palavra de Deus você crê no senhor Jesus como ensina a escritura ou você crê do seu próprio jeito que tipo de fé você tem a sua fé passa pelo crivo da escritura ou você é mais um no meio da multidão você é um cristão que obedece o que Deus falou quando você está para tomar uma decisão para fazer uma coisa você se lembra o que o senhor falou e aquilo tem valor para você o eco da voz do senhor Jesus por meio da escritura dissuade você refreia você faz você parar reavaliar e tomar um outro rumo você tem expectativa de que Deus pode nos visitar animar o nosso coração nos revestir com poder para cumprir a missão dos nossos dias você crê você aguarda isso de Deus você entende que é importante orar comunitariamente está com os irmãos para orar eu penso que hoje nós precisamos talvez talvez urgentemente responder sobre a verdade o que é um cristão a luz da escritura que Deus nos ajude meus irmãos que Deus compadeça de nós fecha os teus olhos que Deus teus olhos e aí que Deus e aí teus olhos